O que é ter saúde pra você? Ter energia pra aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por dez, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva a gente, cresce. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Com a missão de valorizar o que aqui se vive, produz e cultua, estamos desde 2018 criando e distribuindo conteúdos de qualidade. Estamos na Serra Gaúcha e com a nossa programação diária, chegamos a milhares de pessoas através das mais diferentes plataformas, nos formatos ao vivo, inédito e disponível. Com sede em Nova Prata, contamos com dois estúdios de onde são realizados nossos programas e podcasts. Nossa equipe de especialistas em som, luz e imagem se dedica diariamente para melhorar a cada dia a experiência de quem nos acompanha. Seja nos programas de estúdio, cobertura de eventos, matérias ou reportagens, nossa equipe está pronta para entregar o melhor conteúdo. Somos a Conecta Mais TV. Lojas Beneduzzi. Tem leveza, tem romantismo e tem muita sofisticação. A nova coleção Outono Inverno 2023, rotina em tramas, tem tudo o que a gente ama. Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro das tendências da nova coleção. Lojas Beneduzzi. Vestindo amor, energia, gerações, autoestima, qualidade e conforto e há mais de 30 anos vestindo felicidade. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pines. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço. Atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adionet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. Olá a todos. Sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta segunda-feira. E hoje nós estamos com o pessoal do Cicred Ibiraiaras RSMG. Aqui para falar sobre os 40 anos do Cicred e como ele está envolvido nas nossas comunidades. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que este programa chegue até você. Aos supermercados Lourencetti, onde você encontra tudo o que precisa. A Casa Gamba, especialistas em você. Cantina Mascarom, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Lojas Regla, viva novos caminhos. A Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Aos planos de saúde Taquimed, tudo para você se sentir bem. Caudas de Prata, clínica de saúde e estética Fabiel Espanhol. Protocolos individuais e personalizados. A ótica Bem Ver, há mais de 20 anos cuidando de você. A Fler Par Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. E ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E agora, aqui um agradecimento ao pessoal do Cicred, que está aqui comigo. Sejam muito bem-vindos, Leandro, Alex e Tadeu. Bom dia a todos. Bom dia telespectadores da Conecta. Uma satisfação enorme, mais uma vez, estar aqui com vocês. Podendo retratar um pouquinho mais do Cicred, dos 40 anos do Cicred. E das ações que estão acontecendo aí nesse momento, nesse ano, para os associados e para as comunidades. Muito bem, Tadeu. Olá, Laura. Eu sou Tadeu Secanho. Estou no Sistema Cooperativo há 26 anos, embora não pareça, né? Mas estamos aí. É um prazer estar com você, conversando com nossos telespectadores. sobre esse importante ano na cooperativa, o ano do nosso aniversário, o 40º ano, junto com a comunidade aqui de Nova Prata e toda a região, Rio Grande do Sul e também Minas Gerais. Maravilha, Alex. Olá, Laura. Olá, os telespectadores da Conecta. Eu sou o Alex Prokoski. Atuo na cooperativa como assessor de investimentos. Trabalhei um tempinho aqui em Nova Prata, também na agência do Cicred Centro. É um prazer estar aqui na minha cidade natal para falar um pouquinho das ações da cooperativa dos 40 anos e também da promoção Investir para Crescer e de alguns investimentos para que a gente possa trazer bons hábitos aos nossos associados. Maravilha. E para a gente iniciar toda essa conversa, 40 anos, uma história. Claro que a gente disse, poxa, uma jovem senhora, né, Tadeu? Brincou aqui em off, mas como é bacana a gente poder entender todo esse trajeto e essa história. Então, Tadeu, conta para nós um pouquinho desse desenvolver da história do Cicred. Este ano, de fato, é um ano de celebração, né? A cooperativa teve a sua fundação, então, há 40 anos. E, obviamente, se passou por muitas dificuldades, chegando com vários planos econômicos no decorre desse tempo, mas com um pensamento muito forte no nosso propósito, que é construir juntos cidades mais prósperas. Nosso presidente Sadia, por sinal, abraço ele e todo o nosso conselho, nosso quadro de associados, nossos diretores, sempre traz uma proposição de estarmos juntos nesta jornada. Então, o Cicred colaborando com o desenvolvimento das sociedades, colaborando com o desenvolvimento das pessoas. Então, é nesse mote, nesta promoção, neste olhar, que a Cicred Birayara se encaminha, então, para estas festividades. E está programando muita coisa legal, muitas ações legais estão para acontecer. eventos esportivos, eventos culturais, eventos musicais. O Alex trouxe, inclusive, a nossa promoção Investir para Crescer, que a gente vai abordar também um pouquinho mais sobre isso, com temas bastante relevantes. Então, a nossa comunidade, os nossos mais de 62 mil sócios, podem se preparar que teremos um ano com muita participação, mas, ao mesmo tempo, também cuidando do nosso lado econômico, fomentando as nossas entidades com crédito, com produtos e serviços, com atendimento cordial, buscando sempre a superioridade entre os sistemas de crédito na nossa região. Então, é muito bom estar conversando sobre isso e falando também um pouquinho desse momento, que inicia 2023, que são as nossas assembleias, o nosso processo assemblear, que este ano está surpreendendo, posso colocar assim, pela quantidade de associados que participam desse momento tão importante, desse ato estatutário tão fundamental para a cooperativa. Estão sendo realizadas uma assembleia em cada município aqui no Rio Grande do Sul, Laura, e, pasme assim, participações em massas. Tivemos em São Cristóvão, com mais de 500 pessoas aqui em Nova Prata, São Jorge, com participação de 800 pessoas, Lagoa Vermelha, nosso município, com talvez o maior número de participantes, 1.200 pessoas associadas participando desse ato cooperativo tão importante, e podendo decidir o futuro da cooperativa. Tomando as decisões, apoiando a diretoria, apoiando o quadro social, mas decidindo sobre o futuro, decidindo quais são os próximos passos que a cooperativa dará também para manter, então, essa excelência no atendimento da nossa região. Isso é incrível. Lembrando que o nosso sinal, ele chega também pela Rede Sul de Televisão em Porto Alegre. E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o sistema cooperativo também. Leandro, podemos falar um pouquinho? Porque, falando de 40 anos do Cicred, a gente pode estar também chegando com a informação de o quanto é interessante chegar para um sistema como esse, para as pessoas em casa. Então, o Cicred Ibiraiaras completa 40 anos nesse ano, mas o sistema cooperativo Cicred já está com mais de 125 anos encampando o cooperativismo como uma instituição financeira de crédito. dentro de todos os sistemas financeiros, o sistema cooperativo tem ganhado notoriedade nos últimos anos, apoio do Banco Central, credibilidade das comunidades, das pessoas, um acrescente muito grande no número de associações. A nossa cooperativa em si tem colhido frutos de grandes números de associação. Trago números aqui de Nova Prata, onde a gente já passa de 10.500 sócios. Então, a gente tem uma parcela, uma participação da sociedade muito grande. Trazendo para o cenário Cicred Nacional, nós somos hoje mais de... somos 105 cooperativas, somos mais de 6 milhões de associados, com mais de 2.500 pontos de atendimento em todo o Brasil. Então, se tornou em proporções nacionais também, é uma instituição financeira muito forte e que busca ainda um crescimento muito maior, fomentado também pelo Banco Central, que espera do cooperativismo uma participação no cenário de associados e também na participação do mercado financeiro. Hoje, o somatório das cooperativas de crédito tem aí em torno de 12% do mercado financeiro que passa essas movimentações, o crédito pelas agências. E o Banco Central estimula para que esse número pelo menos possa chegar a 20% num futuro próximo. Então, dentro do cenário nacional, também as cooperativas vêm crescendo muito e tendo esse apoio, tendo a confiança dos associados para que esses números possam ser alcançados. Olha só. E para entender um pouquinho de como realmente volta para associado, como é ser associado ao Cicred, e aí a gente fala de promoções, grandes promoções que o Cicred promove para os seus associados. Alex, esse ano, investir para crescer, como tantos outros também já tiveram. Dentro do que o Leandro coloca aqui, sobre estar crescendo, o sistema cooperativo e tudo, como a gente pode ver também promoções como esta acontecendo para os seus associados? Laura e telespectadores, a promoção vem justamente para ajudar nós em dois movimentos. Nós estamos atualmente atuando aqui no Rio Grande do Sul com a nossa cooperativa Cicred Biraiadas RSMG, mas também expandindo para Minas Gerais. E a promoção, do modo geral, ela é um insumo. Ela é uma promoção de investimentos, onde ela é um insumo para que nós possamos avançar nas nossas carteiras de crédito, atendendo um maior número de associados, buscando automaticamente, com esse movimento, trazer condições para que nós tenhamos um crédito mais acessível, com melhores taxas, dentro do que entendemos ser justo para o nosso associado, mas também para estimular um bom hábito. O hábito de investir. Nós entendemos que o investimento, independente da forma com que a pessoa tenha ou queira, ela vem para atingir um objetivo, um sonho, dentro do seu momento de vida, ou talvez, inclusive, uma segurança financeira, que foi tão importante tê-la nesse momento de pandemia que nós observamos. Quem tinha uma segurança financeira estava mais adequado. E a nossa promoção, ela já é uma reedição. Ela aconteceu outros anos, e ela vem se repetindo justamente pela importância que ela teve e que ela tem para a nossa cooperativa. Esse ano, ela está dentro de uma das maiores promoções de investimento já realizadas por uma cooperativa, que o Leandro trouxe, uma cooperativa singular, dentro do sistema Cicred, dentro daquelas 105 cooperativas. Aonde ela vai premiar o nosso associado com mais de 800 mil reais aqui no Rio Grande do Sul e mais de 200 mil reais em Minas Gerais. Somando as duas promoções, nós atingimos um valor superior a um milhão em prêmios. É um valor expressivo que busca justamente adequar a necessidade do nosso associado em investir e também premiar pelo bom hábito que ele tenha a investir valores dependente da forma de investimento que ele tenha a fazer conosco. Nossa, com certeza. E dentro de Tadeu, a gente ouve essa promoção Investir para Crescer. O que mais é bem importante é a gente estar pontuando para as pessoas em casa estarem entendendo e também terem esse estímulo de participarem dessas promoções. É bem importante essa proposição, Laura. E o Alex trouxe uma questão fundamental dentro da promoção Investir para Crescer. que é o hábito de poupar. Junto com essa proposição, a gente tem outras temáticas que são desenvolvidas pela cooperativa. A gente pode citar aqui, né, Alex, nossas ações de educação financeira, a cooperação na ponta do lápis, enfim, onde que nossos gerentes, nosso assessor de investimentos têm participado ativamente dentro das agências, falando sobre a temática de investimentos, talvez uma temática um pouco desconhecida para muitos, mas tão importante para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre os produtos que estão à disposição dentro do mercado. E a gente começa dentro da nossa ação da cooperação, cooperar na ponta do lápis, né, Alex? Com turmas de escolas, com turmas de funcionários de empresas, alguns segmentos específicos, trazendo a temática da economia, do poupar, de ter uma reserva financeira para uma emergência, mas mesmo assim, através dessa reserva, estar programando talvez uma futura aposentadoria ou algo nesse sentido. Então, a campanha, a promoção Investir para Crescer, também além dessa premiação que o Alex traz, que é muito importante, que vai, de alguma forma, premiar os nossos associados pela participação na campanha, mas também trazemos um olhar de educação financeira para o nosso associado de ter uma atenção a esses produtos e o quanto que é importante esses produtos para a sua vida, para a sua longevidade, para ter, enfim, uma qualidade de vida melhor no futuro. Então, são vários temas que se conectam dentro dessa proposta da campanha Investir para Crescer. Maravilha! E agora, a gente só vai dar um break na nossa conversa, mas em seguida a gente vai voltar e vamos falar sobre as assembleias, né, Leandro? Nova Prata, grandes assembleias e realmente entender também o porquê que elas acontecem. Para quem não conhece, para quem nunca participou também, conhecer um pouquinho desse lado das assembleias. Agora, eu gostaria de agradecer alguns de nossos patrocinadores que fazem com que esse programa chegue até você. A Clínica de Saúde e Estética Fabiel Espanhol oferece para você todos os protocolos estéticos, corporais e faciais de alto padrão, com o objetivo de manter você sempre linda. Os protocolos são individualizados e personalizados, onde eles têm um imenso prazer em poder te atender e realmente fazer toda essa avaliação contigo. Então, aproveita e marca teu horário na Fabiel Espanhol Saúde e Estética. Ótica Bem Ver, a sua ótica há mais de 20 anos com produtos de qualidade, óculos de sol, de grau, tanto com acessórios fantásticos, hoje eu aqui até tô usando alguns acessórios da Ótica Bem Ver e sempre digo, tu te surpreende quando chega lá até pra dar um presente pra alguém. Então, aproveita, dá uma passadinha, né, confere todos os produtos que estão à disposição. Planos de Saúde e Taquimed. Para você, um bom plano é ter segurança e saúde com agilidade? Então, seu plano de saúde é a Taquimed. Conte com uma ampla estrutura de serviços de saúde superiores para planos individuais, familiares ou empresariais. Utilize o cupom CONECTATV e seja um beneficiário. Planos de Saúde e Taquimed, tudo para você se sentir bem. E agora, a gente volta com o nosso papo falando sobre os 40 anos do Cicred. E, Leandro, como gerente aqui da Agência Centro de Nova Prata, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a importância dessas assembleias para a comunidade e para quem é associado. Como elas realmente funcionam para quem nunca participou e para quem participa também ter um entendimento completo delas. Perfeito, Laura. Então, a assembleia é o principal momento do associado com a participação nas tomadas de decisão da cooperativa. Aquele momento onde o associado toma conhecimento das ações que aconteceram no ano anterior, do que se planeja para o próximo ano e a tomada de decisão sobre a distribuição dos resultados, sobre a aplicação dos recursos que foram obtidos durante o ano anterior. Outras decisões, como esse ano, a gente tem a eleição da nova diretoria do Cicred. Então, temos uma... a eleição do Conselho de Administração, com a eleição do presidente, de vice-presidente e dos conselheiros de Administração. Esse papel de eleger os nossos diretores, quem vai tomar a frente da cooperativa nesses próximos anos, é papel do associado que tem o direito e o dever de fazer isso para conduzir a cooperativa da melhor forma possível nos próximos anos. tivemos, então, já algumas assembleias dentro da cooperativa, aqui em Nova Prata, duas assembleias, então, da agência de São Cristóvão com mais de 500 pessoas, da nossa agência do centro com mais de 800 pessoas. É um momento que a gente visualiza que os associados querem estar mais à par dos negócios da cooperativa, saber o que está acontecendo e também pela confiança que a cooperativa tem trazida para os associados. Então, de que forma os números estão acontecendo, de que forma as ações que a cooperativa desenvolve dentro das comunidades estão acontecendo em cada uma delas, em especial aqui em Nova Prata. A gente tem uma participação muito ativa na comunidade, né, Laura, com projetos sociais como o programa União Faz a Vida em parceria com a Prefeitura Municipal, estando presente nas 12 escolas municipais aqui do município. Estão atendendo muitas crianças, vários professores, atendentes, merendeiras, que levam a educação para as nossas crianças lá nas escolas. Como o Alex e o Tadeu já mencionaram, a cooperação na ponta do Lápis, trazendo a educação financeira. A gente teve as colegas aí desenvolvendo no ano de 2022 projetos muito especiais aí em parceria com o Crass, com o Pequeno Jardineiro, com Dona de Mim, com pessoas que recebem os auxílios do governo também e participações em escolas onde a gente também desenvolveu a educação financeira. isso no âmbito mais social. Também desenvolvemos outras ações como participação na Casa da Sopa, recolhimento de alimentos em parceria com outras entidades, outras cooperativas do município, onde a gente esteve aqui também no ano passado, né, Laura? Retratando. Então, uma participação social muito grande. Também o apoio a vários eventos que acontecem no município. Ano passado a gente foi um parceiro, um dos parceiros principais do Bailado no Festival do Folclore, entre muitos outros eventos que o Cicred apoia, que os associados quando trabalham com o Cicred e disponibilizam recursos, geram resultado, fazem com que o Cicred possa estar apoiando e participando de todos esses eventos da comunidade. Então, esse resultado positivo que está se apresentando nas assembleias e toda entrega indireta através de apoio a eventos, a participação em outros eventos, vem desse resultado que é o depósito de confiança que os associados têm na realização dos seus negócios lá com a cooperativa. Você traz, né, Leandro, um elemento bem importante que é o fator confiança, né, às vezes a gente se pergunta também, Laura, qual o motivo do associado sair lá do seu lar, do aconchego da sua casa, participar dessas assembleias, exercer o seu direito como dono, sócio e dono, né, Leandro, de tomar as decisões e aprovar ou não, né, esse caminho. E o Leandro trouxe esse elemento confiança como um dos principais, né, a cooperativa vem vivendo um momento muito bom, né, dentro da comunidade, fato isso, a nossa pesquisa, a NPS, que é uma pesquisa de satisfação, a Net Promote Score, que é realizada com nossos sócios há mais de cinco anos, dez anos, né, Leandro, não lembro exatamente o período, mas que ela vem apresentando fatores muito importantes para nós. Dentro desse diagnóstico, empresas que têm uma NPS acima de 75% são consideradas excelências, empresas de excelência. Nossa cooperativa está chegando na casa de 79% de satisfação dos nossos associados, especialmente algumas agências com os indicadores até maiores do que isso, que é o caso das agências aqui do município de Nova Prata e dentre outras. Isso significa que o nosso associado apoia a cooperativa e indica a cooperativa para os seus amigos, seus familiares, a sua rede de relacionamento a ingressarem no Cicred. E o movimento disso é percebido nas nossas agências. A grande escalada do número de associados, inclusive fazendo com que logo mais teremos uma terceira agência aqui no município de Nova Prata. Eu ia mesmo questionar sobre isso, porque eu sei que a gente vai e o pessoal está lá, estão sempre atendendo muito bem, mas eu digo que tu entras e a agência está cheia, lotada, e eu vejo essa necessidade. E também a gente já ouviu falar desse projeto, então, até para brindar os pratenses, acho que é interessante a gente falar um pouquinho também sobre esse projeto do terceiro agente. um projeto que já vem no forno há algum tempo, mas a gente vem escolhendo a melhor opção, a melhor alternativa, até porque a forma de se relacionar com as agências, com o setor financeiro, vem mudando bastante, então nós temos associados que preferem sim um atendimento mais digital, buscando uma interação com o nosso aplicativo, e Alex, nosso aplicativo está entre os melhores das instituições financeiras, eleito, inclusive, pelo próprio usuário, então o aplicativo do Cicred, para quem não usa, fica aqui o convite, ir lá na loja de aplicativos, baixar ele e ter acesso, mas ao mesmo tempo temos associados que preferem um atendimento mais humanizado, um atendimento mais relacional, e a gente vem proporcionando, então, com essa expansão aqui no município de Nova Prata, esta oportunidade. Associados que preferirem a comunicação com a agência pelo meio digital, estão totalmente amparados pelos nossos dispositivos, com toda a segurança, mas os associados que buscarem essa conversa, este olho no olho, teremos, não posso falar a data aqui, Laura, porque não temos a certeza da inauguração ainda, mas está prevista para acontecer ainda em 2023, pelos nossos planejamentos, talvez ocorra algumas questões em função de obras, nunca se sabe, enfim, mas vamos fazer votos que em 2023 tenhamos essa terceira agência no bairro Clivate, com um espaço moderno, um espaço convidativo, espaço de co-working para que os nossos associados possam fazer, inclusive, pequenos encontros, pequenas reuniões, e também conhecer um pouquinho mais sobre os nossos produtos e serviços, né, Leandro? Então, uma grande entrega, o município de Nova Prata merece essa preposição, assim como teremos uma nova agência também no município de Antônio Prado, né, que vizinho, então a expansão, ela está se dando tanto pelo número de agências na cooperativa, falo aqui do Rio Grande do Sul, mas teremos novas, inclusive, em Minas Gerais, poderá ser um tema mais adiante para a gente conversar sobre isso, onde que o associado vai se sentir literalmente em casa, né, na sua casa, no aconchego, enfim, dos nossos colaboradores, Laura. Sabe que quando eu comentei que a agência está sempre, ó, cheinha, mas eu não quis comentar e gosto aqui de frisar que a gente chega lá, é atendido em pouquíssimo tempo, mas eu digo que está cheinha porque tem muito colaborador de vocês também, ali pronto para atender todo mundo. Então, é bem bacana ter esse relacionamento, sim, porque no aperto a gente chega lá, conversa, senta, olha o que é melhor, o que não é, mas o aplicativo, fantástico, Alex, se quiser falar um pouquinho mais do aplicativo, realmente, facilidade, está ali na mão e tranquilo para fazer todas as movimentações, como qualquer outra instituição financeira, eu digo que esse cred está sendo muito bom para isso. Laura e telespectadores, a gente é muito fascinado internamente para fazer discussões e trazer informações que nós achamos importantes. E nas construções que realizamos, nós sempre trouxemos esse olhar de que o associado, ele tem que ter disponível a ele todos os canais de atendimento na melhor forma que ele entende ser a forma com que ele quer ser atendido. nem que seja um associado, nós vamos disponibilizar a ele esse canal para que ele tenha um atendimento de excelência dentro desse canal. Então, nós chamamos isso de experiência fisital, que é a mistura do físico com o digital. Ele vai ter os canais disponíveis, tanto a rede de relacionamento via agência física quanto a rede digital. E no digital, nós temos acompanhado o nosso aplicativo, ele está sempre entre as melhores posições ou a melhor posição dentro das lojas das diferentes Android ou outros sistemas de comunicação, mas ele está sempre muito bem analisado lá pelos consumidores. E quem são os nossos consumidores? Os associados. É eles que dão essa pontuação. E o nosso aplicativo, a gente sempre tenta tornar ele leve, intuitivo, que eu acho que essa é a grande sacada para que nós possamos deixar ele disponível numa linguagem acessível a todos os públicos. Aquele que nunca teve acesso à digitalização e aquele que gosta muito. Então, ele tem que estar acessível, intuitivo, e é nesse contexto que as pessoas e os associados têm observado como sendo um ótimo canal de atendimento e que está disponível para realizar toda e qualquer movimentação financeira ali dentro. Olha que legal. Então, isso que é importante. É importante deixar ele apto, mas também que seja fácil de mexer. falando mais de uma maneira mais simples. Certo. E aí, retomando, porque falamos um pouquinho do aplicativo que é só pelo fato do atendimento. Mas, Leandro, a busca pelo Cicred aqui, micro região, falamos que, inclusive, todas as cidades aqui da região têm ganho, agências novas, a gente vê que o Cicred está da melhor forma para atender os seus clientes. e aqui em Nova Prata é coisa boa estarmos na terceira. Mas essa busca, esse atendimento e essa assertividade na comunicação com o cliente, com o associado, né? Associado e não cliente. Porém, como tu vê isso, Leandro, acontecer na agência? Como o Tadeu mencionou antes da nossa avaliação ou da nossa indicação dos associados para outros possíveis associados, em Nova Prata aqui, a gente está acima ainda do bom número que a cooperativa apresenta. A cooperativa tem uma nota superior a 78. Nós aqui em Nova Prata nós temos notas aí beirando 90% de indicação. Então, quem é associado nosso, como a Laura, como a Duda, são nossos garotos propaganda aí no mercado. Então, quando a gente atende bem os associados que estão lá, quando a gente presta uma qualidade e um bom atendimento para eles, os associados acabam indicando para novas pessoas que nos procuram para ser associados também. Então, no ano de 2022, a gente passou de 10 mil associados, chegando próximo já a 10.500 associados. Em 2023, a gente pretende e acredita que vai ser possível sim, passados 11 mil associados aqui em Nova Prata. Então, essa cadeia está sempre crescendo. Vem a tecnologia, nos ajuda, nos auxilia nos processos, nos serviços, deixando mais tempo para que os colaboradores possam atender melhor os nossos associados, mas mesmo assim vem aí a necessidade do terceiro ponto de atendimento que vai estar acontecendo, e isso vai proporcionar que a gente continue prestando um atendimento com excelência para os nossos associados. Então, fica essa roda, né? É verdade. Então, quanto a gente consegue prestar um bom atendimento aos associados, esses associados continuam indicando novos associados para a gente e a gente continua esse processo de crescer. são bons números que a gente apresenta aqui em Nova Prata, então, já são lá mais de 40 milhões em recursos administrados, são quase 200 milhões em carteira de crédito concedida para os associados aqui de Nova Prata, que é dinheiro que fica circulando e fazendo com que tenhamos uma pujança da economia, um desenvolvimento da economia, um crescimento, a realização de sonhos de pessoas com o financiamento de casas, apartamentos, veículos, com o desenvolvimento das empresas com o financiamento, com a realização de outros sonhos que as pessoas têm. Então, hoje o Cicred é uma instituição completa, podendo oferecer as melhores soluções para cada um dos associados. Eu gostaria de só lembrar que para quem não conhece Nova Prata, 27 mil habitantes no total e quase 11 mil são associados ao Cicred. Então, para quem não conhece a nossa cidade, a nossa região aqui, para quem é de fora e está nos assistindo, para ter uma noção que realmente o Cicred está sendo... Coraborando também, Laura, nossa área de atuação aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem aproximadamente, são 18 municípios com em torno de 130 mil habitantes, está para ser divulgado o novo censo. E a gente fala já de 62 mil sócios. Então, o share de participação do Cicred na região é muito significativo. É exemplo aqui de Nova Prata, como você trouxe, próximo de 27, 28 mil habitantes com quase 11 mil sócios. Exato, exato, isso aí. Mas nós vamos continuar o nosso papo. Agora eu gostaria de agradecer a mais alguns patrocinadores que fazem com que esse programa chegue até você. A Cantina Mascarom, gastronomia caseira e um cenário que conta histórias. Em Vila Flores, cidade vizinha aqui de Nova Prata, um lugar fantástico, acolhedor, te esperando, tudo pensado aqui com as raízes dos nossos antepassados, tudo lá exposto, como até um museu aguardando você com gastronomia e uma boutique de vinhos e licores finos muito bons. então aproveita e dá uma passadinha lá na Cantina Mascarom. Lojas Regla, viva novos caminhos. A temporada do calçado já começou, rasteirinha moleca por R$ 49,90. Então aproveita, corre para lá, todos os calçados, enfim, a promoção está imperdível, mas também troca de estação. A gente sabe que a família precisa renovar a guarda-roupa. Então, facilidades, dez vezes sem juros ou 60 dias para pagar. Então, aproveita. A Fler Parálison Pinheiro, florista aqui em Nova Prata, uma nova marca, um novo conceito, mas com a mesma essência e dedicação. Visite o novo espaço da Fler, um lugar onde alegria e amor, pelo que se faz, estão presentes em cada detalhe. sextas de café da manhã, buquês, aranjos e atendimento 24 horas para quando você também mais precisa que são para funerais. Então, precisando, chama o Alisson da Fler. E agora, voltamos para o nosso papo aqui, 40 anos do Cicred. E agora, a gente vai falar sobre atuação e segmentos do Cicred em relação à comunidade. Então, Tadeu, falar um pouquinho sobre como hoje é o atendimento e para quem é esse atendimento. Legal, né? Laura e ouvintes do programa Algo a Mais, o Cicred, de fato, né, Leandro, a gente teve uma, temos uma grande participação no segmento que foi a nossa origem, como eu falava lá no início, no agro. Mas a partir de 2003, né, Leandro, o qual o Banco Central aprovou para que as cooperativas de crédito aderissem à livre admissão, iniciamos um trabalho muito forte também com outros segmentos do mercado, tão importantes quanto o agronegócio. Falo aqui da pessoa jurídica, da pessoa física. Se nós olharmos para o nosso extrato enquanto Cicred, Bira e Áreas, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, nós temos uma grande participação no segmento agro, praticamente 50% da nossa carteira de crédito e está chegando próximo de 2 bilhões de reais, então temos 50% dela investida no agronegócio, gerando emprego, gerando renda, fazendo com que as pessoas permaneçam lá no campo, produzindo o alimento nosso do dia a dia. Mas também temos os outros 50% que está entre a nossa indústria, o nosso comércio, prestação de serviços, pessoas físicas, então é importante essa colocação que você trouxe porque a cooperativa Cicred se posiciona como a instituição financeira da comunidade e para a comunidade, podendo atender todos os nossos segmentos com produtos e serviços de qualidade, assim como o Leandro trouxe, o crédito, o consórcio, os seguros, a previdência, investimentos com qualidade, estamos entre os melhores ratings de mercado, então fica o convite para que o nosso associado convide mais um a fazer parte da nossa família, da nossa empresa e obviamente ser atendido para os nossos colaboradores que a gente tem entregado um atendimento de excelência, Laura, então ficamos felizes por este movimento, por este momento de estarmos falando sobre isso, porque de fato somos uma instituição financeira de pessoas para pessoas e através dessa parte financeira também podermos estar participando da sociedade com fomento a grandes projetos, com fomento a nossas feiras que acontecem muito aqui na nossa região. Muito bem, Leandro, dentro desse de tudo que o Tadeu comentou, realmente a procura, a busca, o que você sente estando na agência e vivendo essa diariamente, como você pode também fazer essa colocação e falar um pouquinho mais sobre todos esses segmentos que estão abertos para... Isso, Laura, Nova Prata é uma cidade com muitas atividades, não podemos dizer que somos só agro, que somos só indústria, que somos só comércio, então Nova Prata é uma economia muito pulverizada com vários segmentos envolvidos e para nós nos crede dessa mesma forma, então nós temos todas as áreas atendidas, hoje nas agências que a gente... com as duas agências hoje, no centro e em São Cristóvão, o agro é atendido em São Cristóvão junto com pessoa física, com comércio, com pessoa jurídica e aqui no centro a gente tem um atendimento dedicado a pessoa física e pessoa jurídica hoje, não tendo atendimento ao público agro em função da nossa falta de espaço, né? Passando por lá a gente tem sempre todos os atendentes, todos os birôs com atendentes e sempre agência lotada, né? Então, por uma estratégia e para dar melhor condições de atendimento aos nossos associados, no final de 2021 as carteiras do agronegócio passaram para a agência de São Cristóvão por completo e lá eles atendem além do agronegócio as outras carteiras também e aqui no centro a gente atende pessoa física e pessoa jurídica. Com a vinda da nova agência no Clivate, também lá no Clivate a gente vai ter o atendimento para os três setores pessoa física, pessoa jurídica e para o agronegócio também instalados lá nessa nova agência. Isso aí. Muito bem, né? Tudo pensando no melhor atendimento para os associados. está certo. Então, agora vamos falar sobre as premiações da campanha. Então, Alex, fala para nós um pouquinho mais sobre essas campanhas e os prêmios que são bem especiais. Laura, aposto que o nosso telespectador ficou curioso quando a gente falou do valor da premiação e ele quer entender um pouquinho mais como é que funcionam esses prêmios e a dinâmica. E, de certa forma, a nossa premiação está dividida em cinco prêmios, quatro por agências e quatro outros por cidades. Então, nós temos já no mês cinco a premiação de uma JBL. Depois, no mês sete, nós teremos um iPhone. No mês oito, nós teremos um televisor de 60 polegadas Smart TV. E lá no mês nove, ao final do mês nove, nós teremos um prêmio inovador no sistema, que é uma scooter elétrica, né? Muito ao encontro do que é o cooperativismo e a sustentabilidade pregam, né? Um veículo muito pouco poluente. E um dia anterior ao aniversário da nossa cooperativa, aniversário no dia 25 de novembro e no dia 24, nós estaremos fazendo um show em Ibiraiaras, onde serão realizados sorteios de quatro Fiat Argos zero quilômetros, regionalizados. Então, aqui em Nova Prata, que estará participando junto com a Agência São Cristóvão, Agência Centro, Protássio Alves, Guabiju e São Jorge, se não estou equivocado. André da Rocha. André da Rocha, ótimo. Nós teremos um Fiat Argos zero quilômetro distribuído para esses municípios. E assim funciona na dinâmica da cooperativa e também em Minas Gerais. Mas como é que eu faço para participar? Eu acho que essa é a grande pergunta que nós estamos fazendo. E são prêmios por agência, né, Alex? Então, cada agência terá os seus quatro prêmios dentro da sua premiação, né? Então, Nova Prata, tudo é multiplicado para o 26. É. Então, olha ali, Nova Prata, nós teremos duas agências com os mesmos prêmios. Então, aqui é, o prêmio é dobrado e da mesma forma na região, Lagoa Vermelha, que nós temos duas agências assim, dessa mesma forma. Muito bem lembrado, Tadeu. É muito importante dizer para o nosso associado que, para participar, ele vai poder estar participando com produtos de investimento e esse ano nós temos uma inovação. Dentro dos produtos de investimentos contemplados pela promoção Investir para Crescer, nós temos a poupança. A cada 20, a cada, perdão, a cada 200 reais que esse nosso associado vir a investir conosco, ele tem direito a um cupom. Nós temos limitadores de cupom por incremento diário. Na poupança, 500 cupons por dia. Da mesma forma, na nossa família Sicred Invest, o que nós chamamos de RDC, os bancos chamamos de CDB, que a cada 400 reais investido dá direito a ele a um cupom. Com limitador de 250 cupons diários. E as nossas LCA's e fundos de investimento, sim, também dão cupons a partir de mil reais. Esse ano nós tivemos uma inovação e cabe aqui o convite para todo mundo que está nos assistindo. A inovação diz referência à associação. Eu me associei, eu tenho direito a cinco cupons. Então, indiquem àqueles amigos, nós falamos da NPS, fazendo aqui uma correlação com o que o Tadeu e o que o Leandro trouxeram. Aquelas pessoas, aquelas pessoas da nossa família, da nossa rede de convivência, os nossos amigos, indiquem a eles, eles estarão participando pela associação com cinco cupons e a cada investimento, de acordo com o modelo de investimento que eles realizam conosco, eles estarão também sendo contemplados pelos seus investimentos. Então, é uma forma mais de participar da campanha. Maravilha. Acho muito importante nós trazermos aqui um olhar consultivo também, Laura, se me permite. Um olhar consultivo de dizer que no momento da nossa economia é tão importante, é muito importante termos reservas financeiras, é muito importante nós trazermos um olhar de investimento para realizações de sonhos. A gente fala muito das carteiras de crédito que o Tadeu nos trouxe, o quanto isso é importante para a cooperativa justamente para a gente continuar concedendo crédito, mas também investir sendo remunerado por isso para poder realizar os nossos sonhos. O movimento atual do nosso país quando falamos em economia ele é muito propício aos investimentos e deve-se aproveitar desse movimento e desse momento para isso. Nós estamos falando de uma taxa de juros hoje que está em 13,75 e nós estamos falando de uma inflação que na casa de 5,6, 5,7 é a tendência que ela termine o ano. Então, nós temos uma possibilidade de um ganho real. O que é um ganho real? Com os juros dos nossos investimentos de superar a inflação. Então, é um belo momento para a gente investir. É um momento onde o investidor ele tem normalmente na sua essência alguns sonhos. Ele quer ter uma boa remuneração, ele quer ter pouco risco e ele quer ter disponibilidade do dinheiro na hora, o que nós chamamos de liquidez. E nesse movimento hoje, nesse cenário atual, ele permite ao investidor e no caso o nosso associado ter tudo isso na mão. E justamente trazendo o que o Tadeu falou de rating ou se crede, é uma das instituições onde tem a menor ou o melhor risco de crédito do mercado. Quer dizer que sem investir conosco, tem uma segurança muito grande. é muito legal a gente trazer isso porque no momento onde nós observamos alguns cenários obscuros com relação a algumas instituições financeiras, nós no Cicred garantimos que o seu dinheiro vai ser remunerado e que você vai ter uma boa remuneração e ainda assim você vai ter esse valor de volta quando quiser. Eu acho que é muito importante trazer esse olhar inclusive com produtos assertivos para cada objetivo do nosso associado e também com produtos muito bons comparado a produtos de mercado tanto quanto uma corretora oferece ou até mesmo outras instituições a gente garante que seja muito justo o que nós pagamos ao nosso associado a título de remuneração. É isso aí. Então isso é dar aquela vontade de investir para crescer, né? Investir para crescer. Muito bem, muito bem. Pessoal, antes de finalizarmos esse programa eu gostaria de dar mais um recadinho aqui dos nossos patrocinadores mas em seguida a gente finaliza aqui com o Leandro com o Alex e com o Tadeu então fica conosco. Pedras Andretta excelência e acabamentos para uma entrega com satisfação há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais referência no ramo das rochas ornamentais com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento visite as redes da Pedras Andretta Supermercados Lorencetti onde você encontra tudo o que precisa todos os dias da semana ofertas imperdíveis e para melhorar o seu final de semana tem o sábado do churrasco então aproveita Super Lorencetti o endereço das melhores compras e Casa Gamba inspiração e transformação para você mostrar a sua verdadeira beleza especialistas em você então agradecendo a todos os nossos patrocinadores vou deixar aqui um espaço então pessoal para a gente ir finalizando o nosso programa de hoje começo por ti Tadeu muito bem agradecer então a Laura o convite feito pelo Leandro agradecer aos nossos associados por todo esse tempo de associação de confiarem na instituição financeira da cooperativa da sociedade mandou um abraço para o nosso colega Heleno gerente aqui da agência de São Cristóvão que está curtindo férias merecidas férias não estaria aqui conosco certamente participando desse brilhante bate-papo um abraço também aos nossos associados e fica o convite para que conheçam a instituição nos visitem aqui em Nova Prata nos visitem nas agências da região que com certeza faremos um bom negócio um bom atendimento prezando sempre pela nossa qualidade e obviamente também participando das nossas assembleias que ainda estão por vir então um abraço a todos muito obrigado pela atenção imagina Leandro obrigado Laura obrigado Conecta por nos disponibilizar esse momento para bater esse papo com você associado com você telespectador que nos assiste reforçar o convite então do Tadeu que nos procurem nas agências que nos visitem para saber mais sobre as assembleias sobre os resultados de 2022 sobre a campanha a promoção investir para crescer sobre os 40 anos da cooperativa deixo o convite também que temos um presente para cada associado então todo associado ativo lá do Sicred pode nos procurar e que temos hoje um brinde que é uma camiseta uma camiseta a gente está disponibilizando lá para todos os associados uma camiseta de brinde em comemoração aos 40 anos do Sicred esse ano então mais uma vez nosso muito obrigado a todos Laura especial a ti que viveu esse momento conosco hoje aqui muito obrigada Alex Laura e telespectadores primeiro a Conecta pelo espaço cedido nosso muito obrigado e também a você nosso associado pela confiança mais de 10 mil e 500 associados aqui em Nova Prata quase 70 mil associados já vamos aumentar pela perspectiva que a gente tem na cooperativa até o final do ano na nossa região de atuação aqui no Rio do Sul em Minas então esses dados que a gente traz é fruto dessa confiança que vocês têm em nós e nós queremos agradecer principalmente por esse movimento reforçando o brinde que nós temos para dar ao nosso associado passe nas nossas agências retire o seu brinde uma camiseta muito bonita com alusão aos 40 anos da cooperativa do Sicred Biraiaras da RSMG e também nos colocar à disposição para dúvidas para soluções financeiras então contem com o nosso time com o time da agência com o nosso time da assessoria e diretoria o nosso muito obrigado Olha, agradeço a vocês por esse tempo aqui a gente sabe que ele é tão importante para poder chegar com informação de qualidade para as pessoas quando nós pensamos em investir ou quando a gente precisa de uma solução financeira a gente precisa estar bem amparado então pensando aqui que nós conseguimos chegar um pouquinho mais nos aproximar da instituição aqui como com quem está representando ela então aproveita passa nas agências tira todas as suas dúvidas então um agradecimento especial a eles que estiveram aqui comigo a você que nos acompanhou neste dia convido para continuarem na programação da Conecta Mais e até a próxima Caldas de Prata Águas Termais entre em nossos canais e conheça um pouco mais sobre o parque infraestrutura completa e pensada exclusivamente no turista seja ele criança jovem adulto ou da melhor idade conheça o Caldas em Nova Prata Rio Grande do Sul fones 54-996-70-9101 ou 54-21-21-9920 instagram arroba Caldas de Prata facebook Caldas de Prata oficial site www.termaiscaudasdeprata.com.br seja bem-vindo e conheça o Caldas o que é ter saúde pra você ter energia pra aproveitar a vida do seu jeito se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias a gente acredita que essa seja uma boa receita afinal manter a felicidade é um hábito saudável e sobre cuidar de saúde a gente entende somos a Unimed com a missão de valorizar o que aqui se vive produz e cultua estamos desde 2018 criando e distribuindo conteúdos de qualidade estamos na Serra Gaúcha e com a nossa programação diária chegamos a milhares de pessoas através das mais diferentes plataformas nos formatos ao vivo inédito e disponível com sede em Nova Prata contamos com dois estúdios de onde são realizados nossos programas e podcasts nossa equipe de especialistas em som luz e imagem se dedica diariamente para melhorar a cada dia a experiência de quem nos acompanha seja nos programas de estúdio cobertura de eventos matérias ou reportagens nossa equipe está pronta para entregar o melhor conteúdo somos a Conecta Mais TV Lojas Beneduzi tem leveza tem romantismo e tem muita sofisticação a nova coleção outono-inverno 2023 rotina em tramas tem tudo o que a gente ama nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro das tendências da nova coleção Lojas Beneduzi vestindo amor energia gerações autoestima qualidade conforto e há mais de 30 anos vestindo felicidade garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não com durabilidade e segurança mantendo nosso foco e respeito ao transportador Paludo Pneus trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa rede autorizada Vipal nossa vida é feita de conexões para aqueles que estão longe mas fazem questão de estar perto para quem não está junto mas sempre esteve ao lado para aquela primeira e tão aguardada conexão somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço atendimento e conectar diariamente milhões de clientes Adionet Telecom nossa melhor conexão é com você sonhando com o verão de carro novo? nós ajudamos você a realizar conte com a parceria da Sicred Ibirayaras RSMG na quinta edição do verão de carro novo de dezembro de 2022 a março de 2023 taxas a partir de 1,15 ao mês sem cobrança de TAC e com condições especiais no seguro ainda taxas especiais para financiamento de veículos elétricos conte com a gente para curtir o seu verão de carro novo procure uma das nossas agências e saiba mais